Em 2014, o Brasil viveu grandes momentos e a Rede de Ensino Secom seguiu firme a sua jornada. Você até pôde acompanhar os principais fatos na sua TV, mas alguns detalhes você só viu aqui na TV Secom. Desde o início do ano, falamos frente a frente com você. O convidamos a fazer parte da Rede de Ensino Secom como aluno, parceiro ou colaborador. Criamos uma rede comunicativa. Criamos laços, metas, objetivos em comum. Nos atrevemos a desenvolver projetos educacionais que em breve serão lançados num clique. Reconhecemos o nosso passado. Revivemos grandes emoções. Revigoramos nossa força, nossa união, nossa estratégia, nosso layout, nossa cara. Comemoramos grandes vitórias e aprendemos a perder. O que importa mesmo é que misturamos nossas competências, ideias, vontades e colocamos a mão na massa. Mas sem esquecer de protegermos uns aos outros. Nos conhecemos, nos enfrentamos, nos entregamos. Assim como precisamos conhecer nossas raízes e encarar as maldades que podem prejudicá-las, Em 2014, também plantamos sementes e colhemos grandes frutos. E tudo isso prova que a Rede de Ensino Secom está cada vez mais viva. Desejamos que 2015 nos traga ainda mais sabedoria e alegria para manter nossa vivacidade e contar com a prosperidade. Que alunos, colaboradores e parceiros possam mais uma vez se unir em prol de uma educação profissional de qualidade e de um objetivo em comum. A construção de uma comunidade humana e a felicidade de sermos quem somos. A construção de uma comunidade humana e a felicidade de sermos quem somos.